Salmo 102 Oração de um aflito que, quase desfalecido, derrama o seu lamento diante do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a Ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o Teu rosto, quando estou atribulado. Inclina para mim os Teus ouvidos, quando eu clamar, responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. Como a relva ressequida está o meu coração. Esqueço até de comer. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. Cinzas são a minha comida e com lágrimas misturo o que bebo, por causa da Tua indignação e da Tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de Ti. Meus dias são como sombras crescentes. Sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. O Teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as Suas pedras são amadas pelos Teus servos. As Suas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a Sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que Ele tem. Responderá a oração dos desamparados, as Suas súplicas não desprezará. Escreva-se isto para as futuras gerações e um povo que ainda será criado louvará o Senhor, proclamando. Do Seu santuário nas alturas o Senhor olhou. Dos céus observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião e o Seu louvor em Jerusalém, quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. No meio da minha vida, Ele me abateu com Sua força, abreviou os meus dias. Então pedi, ó meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os Teus dias duram por todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra e os céus são obras das Tuas mãos. Eles perecerão, mas Tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas Tu os trocarás e serão jogados fora. Mas Tu permaneces o mesmo e os Teus dias jamais terão fim. Os filhos dos Teus servos terão uma habitação, os Seus descendentes serão estabelecidos na Tua presença.